e aqui são patas de elefante que nós temos aqui são patas de elefante que nós temos aqui nessa caixa também são só muda de pata de elefante né que nós temos aqui ó deixa eu ver como é que tá aqui ó tá vendo isso aqui são tudo são pata de elefante tá gente pata de elefante tá aí mostrando pra você essa linda e maravilhosa planta tá bom e aí e aí a luta de pata de elefante aquelas caixa é cerca viva e aí e aí e aí e aí e aí pessoal forte abraço fica com deus olha que o gato faz aqui ó ó ele caga e distrai toda a plantação da gente tá vendo ó ó tá vendo tem muita gente que quer ver mata até o animal tá vendo ó ó desgraçado ele caga ele caga na ele caga no local e depois já ele terra aí você aí só planta é só planta toda arrancada entendeu tá vendo se você não colocar a tela ele regaça toda a sua plantação olha ele cocô de gato tem um gato aqui que ele tá arregaçando essa plantação aqui vou colocar um espantalho nele aqui que é pra ele não vir mais aqui e aí ele regaçou toda a planta arrancou toda olha olha pra aqui ó ó arrancou toda muda da planta isso é porque eu coloquei é eu coloquei a eu tirei a tela se fosse nos outros ativos já tinha arrancado tudo entendeu os que tem que deixar a tela por causa disso aí o animal eu não sabe né ainda mais gato que ele é onde ele faz a necessidade dele ele ele quer enterrar entendeu aqui fazer o que né é um animal mesmo tem tem entendimento né mas tá bom então tá aí pessoal forte abraço espero que você tenha gostado do vídeo e que Deus abençoe você grandiosamente e aí e aí